Muito bem pessoal, bora reagir a mais um vídeo aqui do Revisto Oeste, ver o que eles têm a falar sobre o cenário político O trem tá pegando fogo lá em Brasília e a minha tese bateu, tá? A minha tese bateu Os deputados, alguns senadores falam lá no palanque, falam, 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 metem a lenha no governo E por trás eles estão assim, ó, do jeitinho que eu falei, porque não tem sentido, gente, não faz sentido Eles têm nas mãos o poder, eles são o poder legislativo, o poder tá nas mãos deles, gente, tá aqui, ó Não adianta nada ir lá falar, 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 falar e chegar por trás das cortinas e ele fazer completamente ao contrário Assista esse vídeo até o final, teve gente que entregou aí, chefão aí da direita, hein, chefão da direita, ó Assim, assim, assim Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rebateu as críticas do presidente do PL, Valdemar Costa Neto Feitas depois da operação da Polícia Federal contra o deputado Ramagem Mais cedo, Valdemar cobrou uma reação de Pacheco, abre aspas É mais uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes contra bolsonaristas e a direita do país Mas isso só ocorre pelo fato de termos um presidente do Congresso frouxo Rodrigo Pacheco deveria agir pelo impeachment dele A função do Ramagem à frente da BIN sempre foi investigar, fecha aspas, então, para a declaração de Valdemar Costa Neto Já em nota, Rodrigo Pacheco disse ser difícil manter algum tipo de diálogo com quem, segundo ele Foca em ganhar com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição Fecha aspas Valdemar, por sua vez, publicou uma tréplica à resposta de Rodrigo Pacheco Abre aspas Sigo indignado com a falta de pulso para defender a imunidade de um parlamentar Se o Senado tivesse um presidente comprometido, não iria perder tempo para reclamar de presidente do partido Eita, consta O bate-boca continuou hoje, esquentou nas redes sociais Valdemar Costa Neto, então, chamando o presidente do Senado de frouxo O Rodrigo Pacheco revida, não diz o nome oficialmente de Valdemar Costa Neto Mas, claro, revida em nota em relação à manifestação de Valdemar Costa Neto Agora a gente traz aí uma tréplica do presidente do PL A chapa esquentou A chapa esquentou e a cara da decadência do Congresso brasileiro O presidente do Senado, do Congresso, dando alfinetadas indiretas no presidente do maior partido do país É uma coisa patética, cá entre nós, é patética E quanto à acusação de que o Rodrigo Pacheco é frouxo Eu não acho que seja uma questão já de frouxidão, opusilanimidade Já passou disso Ele é cúmplice do regime de exceção Porque ele vem, claro, impedindo o mecanismo de freios e contrapesos de funcionar Então nós temos sim a imunidade material jogada no lixo Nós temos intimidação e perseguição clara A um espectro partidário, político, ideológico E nada vem de reação do senhor Rodrigo Pacheco Eu quero lembrar aqui, está até no site da Revista Oeste De que a Polícia Federal chegou a pedir o afastamento de ramagem do cargo Ou seja, deputado eleito Todos os direitistas estão sendo caçados com C Cedilha E se nada acontecer e o Rodrigo Pacheco continuar sendo cúmplice do Alexandre de Moraes E da Gestapo infiltrada na Polícia Federal Eles vão começar a ser caçados com dois S Então veja, em que pese, está na decisão do Alexandre de Moraes Em que pese a gravidade das condutas do investigado Alexandre Ramagem, bem analisada pela Polícia Federal Nesse momento da investigação Não se vislumbra a atual necessidade De adequação de afastamento das suas funções Essa hipótese poderá ser reanalisada Se o investigado voltar a utilizar as suas funções Para interferir na produção probatória e no curso das investigações Não precisa mais de congresso, não precisa mais de eleição Essa turma vai começar a caçar e afastar do cargo De forma totalmente arbitrária Um a um dos tais bolsonaristas E o Rodrigo Pacheco vai ficar de braços cruzados Ou soltando notinha patética e alfinetando o presidente de partido Até chegar num do centrão fisiológico, num deles Porque eles estão achando que isso vai ficar restrito aos bolsonaristas É uma péssima leitura, tanto da natureza humana quanto da história O Piotr, eu só vou ler mais um trecho Porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco A gente leu ali um trechinho do que ele disse na rede social X Endereçado a Valdemar Costa Neto Embora ele não cite o nome do presidente do PL E ele diz num segundo tweet Que a gente está inclusive exibindo na tela nesse momento Na sequência do primeiro, ele diz o seguinte E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo Para iludir seus adeptos Mas nos bastidores, passa pano quando trata do tema Está aí então a declaração de Rodrigo Pacheco O que ele quis dizer com o espioto? Bom, primeiramente teremos um Rodrigo Pacheco diferente Porque ele é sempre muito cordato Essa nota chama a atenção De ele ter divulgado isso na rede social X Mas eu já critiquei aqui o Rodrigo Pacheco E digo que independentemente do que disse Vou só repisar aqui para poder adiantar Do que disse o Valdemar Costa Neto Se ofensivo ou não Dadas as suscetibilidades do presidente do Senado Ele pode sentir da maneira que ele achar que deve E reagir Mas isso nada, nada, nada O isenta de defender o Congresso Nacional Ele está em falta com isso O Brasil não está preocupado com essa troca Essas rusgas assim entre políticos O Brasil está preocupado em defender o Congresso Nacional E isso é um dever dele É uma obrigação dele Mas quando ele diz assim Se referindo claramente Tudo indica, né? O Valdemar Costa Neto De que defende publicamente Impeachment de ministro do Supremo Para iludir seus adeptos Mas nos bastidores passa pano quando trata do tema Ele está querendo dizer o quê? Que o Valdemar Costa Neto diz isso publicamente Como a gente sabe Mas se reúne com o ministro do Supremo E não faz nada? Porque provavelmente o ministro do Supremo Deve ter contado isso Eu estou tentando entender Contou que o Valdemar Costa Neto Vai lá, faz isso publicamente Mas ali na reunião com o ministro do Supremo Não toma essa posição E esse ministro do Supremo Contou isso ao Rodrigo Pacheco Daí é preciso perguntar também Que tipo de líder de oposição No caso o presidente Valdemar Costa Neto é É para valer tudo o que ele diz? Ele faz também nos bastidores O que ele diz publicamente? Porque senão a gente fica órfão Para saber exatamente Se a oposição é de verdade ou não é E eu não estou me referindo aos outros parlamentares não Os que deram a cara nessa manifestação Que fizeram ontem Que foram ali, atravessaram Inclusive os senadores Atravessaram a Praça dos Três Poderes O Silvio já lembrou disso aqui E foram conversar com o Roberto Barroso Que é o presidente do Supremo Tribunal Federal E dessa reunião parece O Barroso vai levar os seus pares ali E deve sair alguma coisa Que tem agora uma continuidade Nessa reunião marcada para o dia 29 Espero que não mude Com o próprio presidente do Senado Mas que tipo de oposição faz exatamente o presidente do PL? Recentemente ele criou um mal-estar dentro do partido Porque fez um elogio a Lula Foi entendido como elogio a Lula O próprio Jair Bolsonaro veio a público dizer isso daí Então quer dizer O Rodrigo Pacheco passa aqui um bastidor Ou pelo menos um off De uma coisa que não se sabe Qual é exatamente a posição do PL Do presidente do PL Em relação a impeachment do ministro Supremo Por obviamente se exarcebar no cargo E contra a Constituição A dirigir inquéritos inconstitucionais Esse é o fato Eu preciso saber também agora Que o presidente do PL saia da rusga e se explique Porque é importante que o faça Criticou a Vale nessa quinta-feira Ao lembrar do aniversário de cinco anos Da tragédia de Brumadinho em Minas Gerais A declaração vem na semana Em que o petista pressiona Para emplacar o ex-ministro da Fazenda Guido Mântega Como presidente da mineradora Abre aspas Cinco anos e a Vale nada fez Para reparar a destruição causada É necessário o amparo às vítimas As famílias das vítimas Recuperação ambiental E principalmente fiscalização E prevenção em projetos de mineração Para não termos novas tragédias Como Brumadinho e Mariana Fecha aspas Vale lembrar que a Vale assinou um acordo De medidas reparatórias Com o Estado de Minas Gerais No valor de 37 bilhões de reais Em fevereiro de 2021 Em comunicado divulgado em 15 de janeiro de 2024 A Vale afirma que também acertou Acordos separados de indenização Com 15 mil e 400 pessoas O valor total é de 3,5 bilhões de reais Bom, consta, a tragédia de Brumadinho Completa, infelizmente, dessa tragédia Cinco anos Uma tragédia que deixou 272 mortos É considerado o maior desastre humanitário Da história do Brasil Lá em 2019 E agora essa declaração Do presidente Lula Que acabamos de trazer aqui É, pura demagogia dele Dança politicamente em cima de cadáveres Se transformou o funeral da própria mulher Em palanque político E sob seu comando A esquerda ficou cinco anos Explorando o assassinato da vereadora Marielle Para fins políticos E agora pararam de perguntar Quem mandou matar a Marielle Abruptamente O que são mortes distantes De desconhecidos É óbvio que ele vai explorar Agora, ele andou pressionando acionistas E um ministro chegou a ligar e tudo Para que aceitassem Guido Mântega No comando da Vale Olha, Guido Mântega é o elo É o nome que precisa ser lembrado É o mais longevo ministro de economia do petismo E é o elo entre Lula e Dilma Porque houve uma tentativa de se afastar ali de Dilma Daquela catástrofe econômica Nova matriz macroeconômica Mas o ministro era o mesmo O Lula começou aquelas medidas Que a Dilma só continuou depois E o Guido Mântega era o responsável por isso Então, no PT O fracasso é sempre premiado O sucesso é que é odiado Eles odeiam a meritocracia Quem entrega resultados bons Então, a Vale do Rio Doce Em que pese essa tragédia terrível de Brumadinho É um caso de sucesso das privatizações no Brasil E o PT olha para isso com recalque Com raiva Ele quer mais uma vaca leiteira Para transformar em cabide de empregos Em feudo partidário E, claro, fonte de corrupção Petrolão Mensalão, que foi com os Correios Falta o quê? O Valão Essas coisas todas Que o PT lamenta ter perdido o controle Então, tentou emplacar lá o Guido Mântega Parece que não foi muito adiante Essa empreitada Os acionistas do Banco do Brasil Que fiquem atentos, então Porque pode ser que o Guido Mântega Cabe num lugar desses Como prêmio de consolação O resumo da ópera é muito claro, né, Paula? Privatize já Não cabe ao Estado ser empresário E quando um monte de estatais Cair nas mãos de uma turma Como a do PT A gente sabe qual é o único resultado possível disso Pois é, Silvio Será que o Lula vai conseguir emplacar Guido Mântega aí no comando da Vale? Como ele deseja? É, aparentemente o Lula quer roubar a Vale pra ele, né? Aparentemente é disso que se trata Agora, bom, toda a solidariedade sempre aqui A gente sempre manifesta em relação às tragédias De Brumadinho, de Mariana Porém, alguém acha que o Guido Mântega No conselho de uma empresa como essa Vai evitar qualquer tipo de tragédia? Claro que não, né? O Guido Mântega é o pano de fundo Desses ataques do Lula à empresa Vale E aqui temos que lembrar Porque o brasileiro, infelizmente Tem uma memória um tanto quanto curta às vezes O Guido Mântega foi quem colocou o Brasil Na rota do precipício econômico O suicídio econômico do Brasil Ele era o responsável durante o governo Dilma Rousseff Talvez o pior desde a redemocratização Do ponto de vista da nossa economia Uma economia que vinha arrumada durante um grande período Foi arrumada pelo governo Fernando Henrique E seguiu em céu de brigadeiro durante muito tempo E Guido Mântega foi o responsável Pelas pedaladas fiscais também Pelo impeachment de Dilma Rousseff E agora ele quer ser reabilitado Também esteve na mira da Lava Jato Ele era o italiano 2, segundo Porque o italiano 1 era o Palocci O antecessor dele na área econômica E agora ele vai ser reabilitado Para receber um salário De 110, 115 mil reais por mês E passar a dar as cartas Porque eu repito e finalizo O Lula quer de alguma forma Roubar a Vale Para ele Augusto, a gente trouxe aqui Lula faz uma declaração Dizendo que a Vale não fez nada Em relação às vítimas A tragédia em Brumadinho Mas trouxemos a informação aqui O fato de que a empresa fez sim Acordos no valor de 37 bilhões de reais Em fevereiro de 2021 E também fez acordos separados aí De indenização com mais de 15 mil pessoas No valor de 3 bilhões e 500 mil reais E Lula vem então a público dizer Que a Vale não fez nada Eu acho que a Vale poderia ter feito muito mais Mas o Lula não pensou um segundo Nas vítimas das tragédias O Lula é incapaz De se interessar Por alguém que não ele próprio Lula ama Lula A Janja já vem bem distante Por enquanto Houve outras O Lula é um seito capaz de abandonar O companheiro O mais antigo companheiro À beira do caminho E sem preocupações Fez isso com todos Os que foram participar Ao lado dele Do movimento sindicalista E deixou para trás Meio mundo no PT O Lula pensa nele Ponto Ele está querendo Como disse o Silvio O cofre Da Vale Ele quer todos os cofres E no momento A pessoa indicada É o Guido Mantega Que se ele quisesse aproveitar Já estaria ocupando Um ministério No lugar de alguma Das bestas quadradas Que viraram ministros Isso ele não é Bom pessoal É isso aí meu povo As coisas estão acontecendo De um jeito Muito estranho Muito sinistro Contra o país Contra o povo brasileiro Né? Cara É uma loucura Atrás da outra É uma doideira Atrás da outra Inacreditável O que está acontecendo Eles estão tentando De todas as formas Parar Todo mundo Que quer se candidatar A prefeito O motivo Real Por trás A gente até imagina Mas não sabe É meus amigos E essa aí Do Valdemar Por trás dos panos Por baixo dos panos Por trás Não é só ele Tá gente Não deve ser só ele Deve ter muito Mas muita gente Aí Que é assim Eles têm Gente Têm O poder Para fazer O país andar Não fazem Porque realmente Tem alguma coisa Que a gente não sabe Né? Algo por trás Ali Que a gente não vai saber O que é Infelizmente Só eles estarão Por dentro Desse tipo De coisa Que acontece Aí por baixo Dos panos É triste Saber que Sebo Coloca o cara lá Para que o cara Faça a melhoria Para o país E De repente Ele Finge No palco Ali Na hora de falar Ele finge Que é de direita Mas na verdade Ele está jogando Junto Com os caras Joga no mesmo time Aí não tem como Né? Aí não dá Né? Gente Aí fica Complicada A situação Mas é o que A gente tem Tem para onde Fugir Não sei Para que Essa gana Tanto por poder O poder É onde você Tem que prejudicar Outra pessoa Outra pessoa Não Uma nação Né? É triste Flávio